Um dos maiores desafios de todo profissional ao entrar na área de cloud é ter prática. E nesse vídeo você vai ver uma apresentação prática de um projeto de cloud. Opa, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou o instrutor aqui da Cloud Treinamentos. Esse vídeo é uma apresentação de uma oficina de projetos, são grupos de alunos do programa de especialização em AWS, onde eles pegam problemas de verdade e criam projetos para resolver esses problemas utilizando nuvem, utilizando a AWS. São problemas verdadeiros colocados em prática, mão na massa mesmo. Assiste aí esse vídeo e no final não esquece de você deixar aquele joinha aqui e se inscrever no canal. E esse vídeo que a gente selecionou, essa apresentação, faz parte do grupo de apresentações campeãs aqui dos nossos alunos da Cloud Treinamentos. Bom dia, eu me chamo Helene e estou aqui representando a Universidade dos Ampers. A Universidade dos Ampers precisa migrar seu ambiente educacional Moodle para Cloud e precisa de uma proposta para esse projeto. A universidade está enfrentando problemas de lentidão no acesso, principalmente entre as 18 horas e as 20 horas e acredita que Cloud é a solução para esse problema. Atualmente, a universidade possui mais de 30 mil alunos matriculados em 120 cursos de graduação e pós-graduação. O ambiente atual onde roda o Moodle está virtualizado com Hyper-V em uma máquina virtual Ubuntu com 32 GB de memória RAM e 8 vCPU. O banco de dados é MySQL e também está na mesma máquina virtual do Moodle. Este ambiente está hospedado internamente dentro da instituição. O volume de dados a ser considerado para o ambiente é 120 GB para o banco de dados e 400 GB de arquivos do Moodle. A Universidade dos Ampers possui campus na cidade de Florianópolis, Itajaí, Araranguá e Tubarão, além de ter ofertas de cursos de graduação e pós-graduação EAD. O ambiente precisa estar sempre disponível, já que os alunos podem acessar a qualquer momento para envio de atividades e consultar informações pertinentes ao seu curso. Para envio de notificações por e-mail, a universidade utiliza a solução Google Workspace. Aguardo o retorno de vocês. Obrigada. Boa noite, pessoal. A gente é do G6 Soluções em Cloud. Eu sou a Lia Firmani e vou apresentar para vocês aqui nossa proposta técnica para a migração do ambiente educacional Moodle da Universidade Upper. Bom, em seguida aqui a gente tem um pouco da nossa agenda do que vai ser apresentado. Então, primeiro, a gente começa pela descrição do ambiente atual, um pouco do problema versus a solução que a gente quer propor, a arquitetura da solução em seguida, um plano de implementação e, por fim, a proposta. Falando do ambiente atual, a Universidade Upper atualmente mudou on-premise num servidor virtual que agrega tanto o aplicativo quanto o banco de dados, roda com 8VCPUs e 32GB de RAM e um HD de 120GB para o banco de dados e 400GB para armazenamento dos arquivos. A utilização do serviço atualmente, a Universidade Upper tem 30 mil alunos matriculados, 120 cursos e quatro campos. E o nosso objetivo aqui é provisionar uma infraestrutura computacional na nuvem, AWS, para a migração desse ambiente Moodle. Bom, falando um pouco do problema versus a solução que a gente quer propor, o problema atual com essa infra on-premise que abriga o Moodle seria com a depreciação do hardware um dos principais problemas, porque hardware on-premise a gente sabe que fica obsoleto e é um pouco trabalhoso a atualização frequente desse hardware. O armazenamento acaba por ser limitado também, então para aumentar acaba consequentemente também gerando custos de upgrade elevado. e uma das queixas que a Universidade dos Uppers tem colocado para nós é que existe uma lentidão no acesso em um horário de pico específico. Então, como solução, a gente quer trazer uma infra na nuvem que seja altamente disponível e com uma escala automática de recursos. Um hardware que é sempre atualizado, então estando na nuvem a gente não precisa se preocupar com a atualização de hardware, a AWS vai fazer isso constantemente, então elimina esse problema. Segurança em várias camadas, os serviços da AWS vai prover segurança no sentido de acesso e também criptografia de dados. O backup automático da aplicação e da base de dados ocorre sempre, então tem como a gente configurar esse backup e ele fica armazenado de maneira segura também. E por fim, ali, o monitoramento assistido para análise de redução e melhoria no ambiente, então redução de custos com os próprios serviços. Isso aí seria mais um serviço que a gente vai oferecer após a implantação. Em seguida aqui, falando um pouco da arquitetura, da solução, a gente propõe aqui, eu vou falar, na realidade, um pouco dos principais serviços da AWS que a gente vai utilizar para fazer o mudo rodar na nuvem. Primeiramente, como o core da aplicação, ela vai rodar em instâncias EC2 e as instâncias EC2 vão suportar todo o funcionamento da aplicação. Já como banco de dados, ele vai funcionar aqui como um serviço do Aurora, a gente vai utilizar ele, é um serviço de banco de dados relacional, um multi-AZ e também altamente escalável. E como cache da aplicação e também do banco de dados, nós temos o Redis configurado também. E para poder balancear a carga entre as instâncias, nós temos aqui o Application Load Balance, que vai fazer aí esse balanceamento da carga de acesso dos usuários, igualando o consumo entre as instâncias. E o Auto Scaling, ele vai ali acionar mais recursos conforme necessário, ele vai crescer aí horizontalmente a nossa aplicação e escalando mais recursos para poder suportar a carga de acesso dos alunos nos horários de pico. Bom, isso é um pouco dos principais serviços. Só um detalhe aqui, a gente colocou essas aplicações, as instâncias das aplicações EC2, elas vão ficar na rede privada, como uma camada de segurança. Aqui na rede pública, a gente vai ter um Bash & Host para um acesso administrativo ali, eventuais manutenções do sistema, o que seja, para o que precisar. E para a saída de dados para a internet, a gente posicionou ali uns NetGators para fazer essa saída de dados e até mesmo para a saída dos e-mails do Google Workspace, que é o SMTP que vai ser configurado ali dentro do Moodle, conforme os requisitos do cliente. Bom, a seguir aqui, a gente tem um pouco do plano de implementação no projeto, então seria ali na semana 1 uma revisão do escopo para reforçar o entendimento das solicitações do cliente. Na semana 2 seria a implementação, então ali provisionar todo o ambiente da solução que a gente propôs na nuvem AWS, com as devidas configurações. Na semana 3, execução de testes de estresse, para a gente avaliar o comportamento da aplicação, verificar se tem algum erro na configuração, e tudo o que precisar. E na semana 4 já o live da aplicação seria a entrega ali do ambiente de produção para o cliente e também a gente administraria um treinamento para a equipe de TI, né, explicando ali como que funciona o ambiente do Moodle em nuvem para o pessoal que vai ficar responsável por ele. Seguido, após a implantação do projeto, a gente oferece aí esses 90 dias de avaliação técnica que seria um suporte assistido para a gente conseguir, com os dados gerados e a utilização do ambiente, sugerir melhorias e redução nos custos com os serviços da AWS. E para finalizar aqui a nossa proposta, né, nós temos os custos da infraestrutura da AWS mais nosso custo de implantação. Então ali tem os dois tipos de contratação com a AWS, o primeiro seria mensal, então a gente estimou ali calculando toda essa infraestrutura em custo mensal de R$ 6.700,00, arredondando, né, e anualmente R$ 80.000,00, sem contar com os impostos. E para a nossa implantação, a gente cobra o valor de R$ 50.000,00, que contempla todo o provisionamento da infraestrutura na nuvem AWS, a instalação do Moodle e a migração dos dados da Universidade Upper, o stress, teste do ambiente, o treinamento para a equipe de TI e os 90 dias após a implantação para a gente avaliar aí a infraestrutura e poder fazer esse trabalho assim mais de finops mesmo. E é isso, a gente agradece a atenção de vocês aí, ficamos à disposição para as dúvidas e é contigo, Leandro. Bom, se você gostou dessa apresentação da Oficina de Projetos, nós temos vários outros projetos apresentados da mesma forma, com todo o organograma, todo o ambiente que foi criado para solucionar vários outros problemas, está aqui numa playlist que está rodando aqui agora, clica aqui na playlist e assiste todos os outros vídeos da Oficina de Projetos. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.